Agora, tal como dizem os HMB, não me deixes partir. Até para a semana. Até para a semana. E que importa se é louco sou e somos desiguais, dizem os demais. Fui criança com pressa de crescer, mas hoje a vida à força faz-me perceber. Que tudo a seu tempo tem o seu valor. Tudo a seu tempo tem o seu valor. Não, não me deixes partir sem entender o que temos aqui. Não, não me deixes partir sem entender o que temos nos dois. Quem sabe, de repente, faz-me um sinal. Um gesto simples, não complicado nem rousado. Apenas um sinal. Fui criança com pressa de crescer, mas hoje a vida à força faz-me perceber. Que tudo a seu tempo tem o seu valor. Tudo a seu tempo tem o seu valor. Não, não me deixes partir sem entender o que temos aqui. Não, não me deixes partir sem entender o que temos nós dois. Não, não me deixes partir sem entender o que temos aqui. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não me deixe Partir Partir